Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê. Ok? Aí vamos ao pita. Tem um negócio pontiagudo aqui. Cuidado com a mão dele. Aí, o primeiro atributo que aparece, que não está descrito naquela tabela que a gente escreveu anterior, é esse atributo de meio úmido. Que eu vou chamar ele aqui de empapado. Então, o que isso significa? A pessoa está comendo muito refrigerante, a pessoa está comendo muita fritura, a pessoa está comendo muita coisa que tem mostarda, coisa ácida, certo? Alho. Ela começa a ficar com a saliva dela quente. Quitadíssima, etc. Ainda não critica todo mundo, mas lá já fica... O Vata, ele faz o burburígmo na barriga. O Peter, ele faz o burburígmo aqui no matilar. O que você está olhando aí, meu irmão? Ó, toma cuidado comigo, hein? Tem uma lança na mão. E tal. Aí, o segundo atributo que agrava nessa tabela do Vasco Antilada, é o tíxnã. Tíxnã. Que é... Na verdade... Tíxnã. Bom, a pessoa fica com um temperamento irritadíssimo. Ela explode. Qualquer coisa, ela explode. Aí, você fala assim, a ti e ela... Que morra! Sabe, tipo, não é uma coisa assim muito... Ela já parou de rosnar. Ela já começou a latir. Tá? Não é aquele Rottweiler no portão, assim, querendo derrubar o portão pra ti comer vivo. Mas ele já está lá. Batendo forte. Ok? Aí, depois disso, vem um atributo que não é muito fácil de descrever, mas está relacionado ao atributo desmigda. Desmigda. Que é, assim, mau humor. Sabe aquele mau humor que a pessoa, tipo, acorda de mau humor? Bom dia, que bom dia, o quê? Você não sabe que a gente tem um monte de coisa pra resolver hoje. As contas têm que pagar. Essa história de bom dia só tem no cinema. A vida não é bem assim. Tem que matar um leão a cada dia. Esse nígda daqui, ele é um óleo... Porque a gente está fazendo um processo fisiopatológico aqui também, tá? Ele é um óleo que é aquela fritura de 10 dias do acarajé ou de qualquer coisa assim, do pastel da feira. Esse nígda daqui, ele é um óleo amargo quente. É um conceito que a gente não tem muito... Sabe, alguém aqui já comeu churrasco na vida? Assim, quando faz a linguiça, e aquela camada da linguiça, ela é meio amarga, mas ela é picante, sabe? E ela, digamos assim, deixa o teu sistema mais... Ah, agora eu posso tomar meu uísque. Sabe, uísque. Todos esses atributos estão dentro desse nígda. É aquela pessoa que pega o amendoim, fica comendo com uísque, e depois fica reclamando porque a pessoa não varreu aqui direito, sabe? Fica implicando com as coisas, etc. Estão conseguindo enxergar esses atributos do pita? É claro que esse atributo não é necessariamente doentinho. Mas eu estou aproveitando para fazer dois e um. Tanto a parte do processo fisiopatológico, quanto a descrição do... O que é esse atributo do nígda quando o pita está saudável? Ele consegue olhar para os detalhes, ele consegue ser crítico em relação às prioridades. Mas o que isso tem a ver com o nígda? É porque o óleo dá essa capacidade dentro da gente, dá uma certa capacidade de seletividade, principalmente o fígado que está falando aqui. O fígado tem muito essa função também discricionária. Não é uma das funções do fígado, uma função do fígado é secretar bíblico, não é essa função que a gente está falando. Está mais relacionada ao cústima. Mas o fígado também tem um papel anabólico para fazer com que as coisas sejam construídas dentro de você. E é a parte do que se chama os agnes dos elementos, os budagnes. Então, isso ajuda a gente a abrir um pouco a cabeça. Entender como é que esses atributos se manifestam de uma maneira mais abrangente do que sós, nígda, oleoso, ok. Quando é que a gente vai começar a falar de alguma coisa interessante? Entende? Tem muita coisa interessante aqui no meio também. Aí, o quarto estágio, ele é esse tixna, só que ele é um tixna duro. Ele é um tixna cara. Mas você não falou que o Peter também é mole? É, mas quando ele vai agravando, assim, no geral, ele começa a ficar mais intolerante. Esses médicos não sabem de nada. Eu pago uma fortuna para esses especialistas. Ninguém sabe o que está acontecendo comigo. Eu já fui nos Estados Unidos, não sei o quê, etc. Vocês conhecem esse discurso de um Peter falando ao redor de vocês? Já chegou assim? Ah, qual é a tua formação? Quantos anos você já dá prática? O que você tem de diferença no curso de formação no exterior? O cara quer saber, assim, todos os detalhes, quer controlar tudo para saber se ele vai dar o carimbo. Olha, você não se preocupa, não. Você vai ter a honra de fazer, de me tratar, ok? Mas, assim, só porque eu estou te dando um crédito. Isso é cuidado, porque se você der mole, já sei qual é o teu CRT e eu vou te denunciar no Ministério Público ou em qualquer coisa que seja. Aquele cara, assim, que está cheio de conta na mão, sabe? Tipo, dá um mole, já atira alguma coisa. Está conseguindo reconhecer esse atributo do Pitaduro? O Pitaduro, ele também pode ser uma situação assim, olha, gente, o mais triste que seja a situação, a gente vai ter que demitir, porque se a gente não demitir metade do contingente, a gente vai fazer todo mundo, vai ter que demitir todo mundo. Então, a gente, nesse momento, tem que demitir. Só que a gente vai fazer um programa de readmissão daqui a um ano, quando a economia melhorar. Ah, tem outro dia que sim. Sabe, ele é penetrante, ele rasga, ele é um cirurgião com bisturi na mão. Eu nem sei que um cirurgião com bisturi na mão vai cortar tua garganta. Entende? Ah, porque hoje em dia, cirurgião é tudo carmiceiro, qualquer coisa que quer passar, quer passar a parte. Não, tem muito cirurgião que é consciencioso, e sabe que quando tem que cortar mesmo, se não cortar, a chance daquele câncer se espalhar, ah, mas puta, a qualidade de vida da pessoa é um duro, assim, emocionalmente, o cara faz o que precisa fazer e ponto. Entende? Não olhem só os atributos de uma maneira doentia. Olhem eles também do lado bom. Isso que quem vai determinar é quanto o saturásitano está ali. Aí o próximo é o atributo de lagu. Como é que o atributo de lagu perturba muito o pito? Quando ele começa a ficar irresponsável com as responsabilidades dele. O que isso significa? Ele, ah, jamais não tem jeito mesmo, então eu vou pegar toda a minha fortuna e vou passar meus últimos cinco anos de vida viajando à volta ao mundo, etc. Então, isso não necessariamente seja ruim, mas ele acaba ficando meio porra louca. É quando o pito meio que dá uma bateada. Dá uma bateada porque o atributo do lagu, ele parece o atributo de leve. E o atributo de leve, normalmente, a gente associa ao lado. Então, tem muita essa energia, assim, de fazer as coisas de uma maneira rápida, porque o lagu também está relacionado, sem muito detalhe, ele meio que se revolta. Se rebelou agora. Já quis virar adolescente, conhece? Esse pita que quer virar adolescente de novo. Ah, mas não fez. Agora eu vou beber todas, vou sair para a noitada. O cara tem 50 anos, mas está achando que é 20, certo? É. Mas, assim, o que é um atributo de lagu funcional dentro do pito? É a capacidade de olhar as coisas por cima, ter uma visão de longo prazo. Quem tem visão de longo prazo, você vai falar, ah, é o carro que tem visão de longo prazo. É o pito, quem tem um planejamento para chegar lá é o carro. Porque o carro que tem paciência, o pito não tem. Mas esse atributo de lagu, o pito, é que permite ele olhar longe, distante, e falar, é para cá. O vato, ele não tem a capacidade de olhar ainda mais longe, e falar o seguinte, vai nascer um mundo onde esse tipo de coisa vai acontecer. Entende? Mas é, tipo, o ideal ainda lá na estratosfera. O pito, não. Ele já tem, tipo, um projeto em direção para as coisas acontecerem. Entendeu? O próximo atributo é o cheiro podre. E para não botar assim de podre, vamos botar que nem a safétida. Cheiro fétido. Certo? Nem sempre a safétida vai ser ruim para a tua vida. Muitas vezes ele vai salvar o teu feijão. Tá? Mas esse cheiro é um cheiro ácido picante. Quem aqui tem um CC que é difícil de controlar? Certo? Quem aqui é uma pessoa que tem muita afta? No caso das mulheres, que tem um corrimento vasinópolis, muitas vezes fica com um cheiro muito intenso. E no caso dos homens, muitas vezes, das mulheres também. O cocô, ele sai com aquele cheiro assim, que, nossa, cara, o que você comeu? Não, eu comi uma saladinha, assim, não sei o quê. Mas toda aquela raiva, inveja, qualquer coisa que ficou ali fermentando, etc. Ódio. Sabe? Ódio tem cheiro fétido. A pessoa quando fica com ódio, isso gera no nosso corpo a mesma coisa que você tivesse comido um peixe pôr, não sei o que eu acho. Estamos vivos até aqui? Posso continuar? E aí o Kafa? O Kafa, ele... Ele tem uma forma redondinha. Exato. Não que ele necessariamente tenha que ser gordo, mas a característica dele é circular. Enquanto que o Kafa, ele é denso. E a densidade gera essa característica argilância. Então, o primeiro atributo é guru, pesado. O Kafa, ele normalmente fica comendo uma coisa muito pesada, muita farinha, e aí não consegue levantar. Acorda oito dia, oito da manhã, dez da manhã, meio dia. Aí quando levanta... Ai, esse travesseiro dá pra lá. Peraí. Ah, pronto. Agora coberta. Ah, pronto. Fez todos os esforços que mereci, eu tô no descanso de mais uma meia hora aí. Bom. Aí, o próximo atributo, que também é muito comum dos Kafa, é esse atributo de manda. De... Não, deixa pra amanhã. Amanhã, não. Que é o lema de Madri. Ah, quando que a gente vai fazer amanhã? Se isso for depois de vinte anos, amanhã, algum dia chega. Certo? E aqui também tem esse atributo que a gente falou do... Do Drava e da Sandra, né? Lembra das duas? Aqui também tem muito esse aspecto da Sandra também. Falando assim... Ah, tem que ir mesmo? Tem que ir lá? Ah... Não tem que não. Sabe, tipo... Tem que ir mesmo? Não, tem que não. Vamos deixar assim. Vai que se resolve. Aquela palavra... Às vezes se resolve, às vezes é só você dar tempo ao tempo e tudo se resolve. O tempo não é o grande resolvedor das coisas? O que é que o tempo não resolve? Que é o discurso do Kafa, quando a gente tá começando a ficar... Ele ainda não diz que você não tem que resolver em absoluto. Ele tá jogando o corpo fora, sabe? Tá atirando. Aí depois é o atributo do Esmígda, que é o atributo clássico do Kafa, que assim, entre aspas, Brasília é mestra. E assim, não é meu não. Não fui eu que fiz. Não tenho culpa nisso. É aquele atributo odioso. As pessoas vão lá, independente se o Lula é ou não é culpado, ponto não é esse. Veja o atributo. E não é exatamente fácil no julgamento de valor se ele tem que ir pra cadeia ou não tem que ir pra cadeia, se o Temer tem que sair, se o Temer não tem que sair, ponto não é esse. Observa como o Lula é esmígda. Observa. O negócio bate, ele... O negócio bate do outro lado e... Que entrevista dele? É formidável, sabe assim? Independente se você acha que ele é culpado ou não, a capacidade esmívida dele é o negócio mais triúrgico. Veja bem, eu tô procurando não entrar numa discussão política, tá? Mas o ponto é, procura enxergar o atributo. Certo? O negócio bate ali, escorrega. É que nem pegar aquele jogo de sabão, futebol no sabão. Bem, o Kafa, ele tem essa capacidade assim, não, mas você vai. Vou, vou sim. Aí chega um minuto antes, ele fala, pois é, a minha tia da Noruega ficou lá fora. E aí, ela tem que ir, eu tenho que ir no banco. Como assim no banco? Não, é porque o banco dela, é de contar. Aí fica meia hora te enrolando aí, e tal. Certo? Você veja como é que o Znigda do Peter é diferente do Znigda do Peter. Quando a gente começa a conseguir entender, o Znigda do Peter, ele é quente. O Znigda do Kafa, ele é viscoso. É tudo óleo, mas se você pega um óleo, faz uma fritura, deixa aquilo dez dias fritando, aquilo é o Znigda do Peter. Se você pega esse óleo, faz um mousse francês com ovo, isso é o Znigda do Kafa. Que fritura. Você precisa, digamos assim, abrir um pouco a cabeça. Tá? Aí depois disso, vem o atributo do Pitila. E aí, isso se manifesta no Kafa, principalmente através de manipulação emocional. Ah, bem, faz pra mim. Certo? Veja o atributo do Pitila aí. É assim. Se você deixar, a pessoa fica três horas no o que a gente fala? Não quero o mimimi, não. Sem mimimi. O Pit está respondendo com o quê? Com o atributo de penetrante. Para com esse mimimi. Então veja como é que não necessariamente o atributo de Pitila, você vai resolver ele com o oposto complementar dele em todas as situações. Aquela coluna, ela funciona de alguma forma com setas que não estão diretamente ligadas. Mas, como é que você sabe disso? Só com prática. Só com observação. Às vezes, quando você começa a se enganar muito, assim, não, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo. O que é isso? Esse é o atributo do Snigda. Você está escorregando aí. Aí, não, deixa pro ano que vem e eu vou repetir. O negócio deu uma dançada. Você está em maio e você já está deixando pro ano que vem. Certo? O negócio está bem mais viscoso. Está muito mais difícil de você se mexer no meio do caminho. Aí, depois, vem o atributo de macio. Muridu. Muridu é sempre assim quando o Kafa, ele fala assim, não tem mais jeito. É só isso. Assim, ele já largou de mão. O que eu posto? Normalmente, as pessoas largam de mão. Mas é largam de mão diferente. Agora, está nas mãos de Deus. Não estou dizendo que é ruim fazer isso. Só estou dizendo como é que é um Kafa no sentido doentio. Ele não está acreditando nisso. Ele está usando isso só para não ter que fazer nada. Ele está usando isso como um escudo de ficar quieto. Não, aqui, agora, eu já me conformei. A minha situação, diabetes, eu não tenho mais nada que fazer. Deixa eu pegar um docinho, assim, para me consolar. É esse atributo onde a pessoa, ela começa a, digamos assim, se destruir por compensação emocional, compensação afetiva. Acabou o namoro, então, agora, a solução é investir no programa de panificação, comprar aquela panificadora para fazer negócio automático e você, todo dia de manhã, lembrar do seu amorzinho com aquela cobertura de chocolate. Entendeu? Então, esse atributo de mole, como é que ele é saudável, não é saudável, não é saudável. A pessoa briga com o Kafa. O Kafa olha e fala, talvez você esteja um pouco de cabeça quente. Vamos conversar sobre isso, não é? Não, mas não sei o que, não, por favor, sabe, vamos acalmar um pouco, senão a gente acaba dizendo um monte de coisa de cabeça quente. É atributo de mole, a pessoa está batendo e ele está, pum, sabe, recebendo aquele pum. É claro que isso, muitas vezes, não é infinito, mas, é esse atributo de mole de uma mulher saudável. E, por fim, o atributo de Stira. O Kafa, ele já, não quer mais nada, ele só está esperando a morte chegar. porque ele tem uma longevidade no geral grande, ele não morre assim, ele, digamos assim, no geral é o que tem teoricamente mais odios e ele faz com que ele já não tem que fazer mais nada, ele fica parado, só que isso gera embotamento da alma, isso gera um apego, isso gera, ah, por que eu fiz isso na minha vida, por que eu não fiz uma pessoa diferente, fica aquela coitadinha de menino, certo? um Stira saudável é o que? Olha, pode estar caindo o mundo, o Kafa fala, vamos ficar calmos, vamos arranjar uma solução, mas para a gente arranjar uma solução, a gente precisa ficar calmo, certo? Então, aqui não estão todos os atributos de vato aplicável, mas não importa, porque os atributos de vato aplicável ao longo do tempo a gente vai sendo capaz de chegar perto deles, certo? O que que eu fiz questão de mostrar aqui, isso tem alguma relação com a anterior? Tem, mas a gente já estava conversando um pouco com isso. Aquela anterior é suficiente para falar tudo sobre isso? Não. Entendeu qual é o objetivo desse quadro? Mostrar, por exemplo, que os nígda do pita e do kafa é diferente. Mostrar que, eventualmente, o agudo do pita e do vato é diferente, tá? Olhar esses atributos de uma maneira muito detalhada, para que você, no teu dia a dia, quando você for comer, para no teu dia a dia, quando você for dar uma prática de yoga, para no dia a dia, quando você for alinear uma pessoa, se olhar e pegar assim, sabe quando o Oliver ele pega aquele óculos e olha assim, deixa eu ver aqui direito. Entende? Tem microscópio, tem uma visão mais aprofundada sobre os detalhes, porque é no detalhe muitas vezes que o nó é desfeito. Ok? Perguntas? Cursosayorveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. E até a sua palestra, que é a minha filma. Mano. Tchau, c forecaste. Obrigado.